Dali pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continental Brasil E hoje pessoal, mais uma vez com o Assassin's Creed Valhalla Vou trazer pra vocês a localização de uma arma que eu utilizo bastante E estou montando uma build com ela É a famosa Morte Giratória Exatamente pessoal, é essa arma aqui que eu vou mostrar a localização pra vocês hoje Ela é uma arma excelente, principalmente pra quem tá buildando dano de fogo Ela solta uma bomba de fogo na hora que você acerta, tem acertos de finalizadores pesados Então ela solta ali uma explosão que faz com que todos em volta peguem fogo Então é uma excelente arma pra essa build que eu estou montando Eu vou fazer um vídeo completo dessa build de fogo Com todos os equipamentos, todas as habilidades que vocês tem que utilizar, as aptidões necessárias Então se inscreva no canal pra acompanhar o lançamento desse vídeo, tranquilo? Então vamos a localização dessa arma que é excelente pessoal Bom pessoal, a localização da arma fica exatamente em York Tá? Na Nortumbria Aqui ó, Nortumbria em York Em um depósito comercial, tá pessoal? Aqui, como vocês podem ver, está bem protegido Então assim, não vai ter muita opção Vocês vão ter que matar no modo furtivo Caso vocês sejam com um ninja menor igual eu Bom pessoal, uma vez que vocês mataram todo mundo aqui Não deve ter tanto segredo assim, tá? O pessoal aqui é forte, mas se matar o pessoal no modo furtivo eu acho que não tem tantos problemas Matou todo mundo, caiu aqui no centro Venha nessa porta O baú já vai estar à sua espera Exatamente nessa localização Tranquilo? Sem segredo, né? É bem fácil Então é simplesmente isso pessoal Matou todo mundo, desceu, pegou E podem se divertir Bom pessoal, é isso Espero que tenham gostado Se gostarem, cliquem em gostei Se inscrevam no canal E compartilhem se puder com seus amigos Que estão em busca dessa arma Que ela é muito boa Principalmente pra quem for fazer build de fogo Eu vou estar fazendo uma build de fogo E vou estar postando aqui pra vocês Pra vocês pegarem essas dicas Que são excelentes Tranquilo? Então é isso pessoal Valeu, um abraço E até a próxima Tchau